Ele lá, moço, monta com ele Quer que laça de novo? Quer que laça de novo? Segura o ar Não, aqui saiu Pera aí, deixa eu laçar ele de novo Porque se ele for com um lado, eu tô aqui Tá ferido aqui, ó Abraçou com um cachorro e com ele os dois Tá cansado, hein? Vai pegar assim que ela não sai 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 Vai que talismo Correu e colocado Não, tá devaixo do chuvado Não, tá devaixo do chuvado Será? Tá? Esperar a jala só Vai pegar assim que ela não sai Vai pegar assim que lá Vai pegar assim